Eita, mil e duzentos reais de combustível. Isso não complica o bião, né? Deixa eu ver como é que tá o meu... Então, três horas pra entrega e eu tenho... Perdão, três horas e cinquenta pra entrega e eu tenho três horas e cinquenta e oito das coisas. Então é diretão mesmo. Sem choro nem ver ela. Um scan aí parado no posto. E balando aí. Uh, valeu. E vamos embora. Dá uma quarta aqui. Os mostradores aí estão eles ok. Isso aí. Agora a gente tá rodando aqui no escálogo. Paraná. Ei, Paraná. Vou chegar em Curitiba daqui a pouco. Estou chegando aí em Curitiba. Estou chegando aí em Curitiba. Estou chegando aí em Curitiba. Então a gente vai basicamente cruzar a cidade. Isso não foi, amigão. Vou virar aqui à esquerda. Pronto, aqui. É, dá para nós lá. Lembrei daí que essa já é a última versão de uma BA e já é compatível Com a DLC da Heavy Cargo Pack, com a atualização 1.28 dos bitrens Errei tudo mais um gol, que alegria E aí, cara, vou beber para você Não sei o que eu quero fazer aí, senão nós Vamos sair na arinha da boa Fica um golvinho aí, quem sabe, né? Mais pra frente agora não dá Estou sem marcha meia errada A gente vai seguindo como a Mafra, né? Esqueci o nome da cidade Isso, uma Mafra Quanto mais estaremos lá Vamos sair da pressão droguiária Mineral Só de focos Da manhã, né? Vamos rodar aqui Não parado não faz dinheiro, né? A gente vai chegando aqui na região Já com a próxima Mafra Cuidado Tá escuro aqui, né? A noite Horário de jogo 9 e 10 Hora interna aqui do jogo Já estourei aí Praticamente aí Então Não estourei, né? Falta uma hora aí Praticamente Então o motorista já começa a reclamar, né? A gente internamente no jogo já começa a tacar a boceteada Chegamos aqui a Mafra Mas é sempre legal pra ver, né? Suspensando As carretinhas trabalhando, né? Não só das carretas, mas com o motor Cavalinho também Assim, o movimento, né? É aqui na Next mesmo É aqui na Next mesmo Vou abrir um pouquinho aqui Vou tentar fazer o estacionamento normal, tá? Normal Mais difícil Se Tiver bugado Aí a gente não Ué? Não 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 é? Como assim? Não, não, não Tá errado isso aí Então galera Aqui É aqui nesse perfil Eu não tinha feito Nesse caso Se estiver assim pra vocês Se vocês quiserem habilitar aí o estacionamento difícil Não Habilitado para cargas Reboque dupla, né? Triplo Você tem que fazer o seguinte comando Pode ser tanto aqui interno Aqui no ETS Como lá no seu profile Esse aqui prefere, tá? Se você tiver com o console ativo Só Declare aqui Aspas G Underline Simple Simple, né? Simple, né? S-I-M-P-L-E Parking D-A-R-K-I-P-G Doubles Ou Doubles E aí vocês vão colocar Zero P G-Singple, parking Doubles Zero Vou deixar aí na descrição Uma linha de comando pra vocês O valor padrão dela é 1 Tá bom? Se você quiser saber o valor padrão É só tirar E dar um Enter Vou falar, ó Defundo Padrão Está Zero Agora quando você apertar aqui Vai liberar esta Opção que estava Travada Beleza? E Boa sorte Se for com o Dolly Para o Rodotrem Eu diria pra você não usar É muito fraco Porque O Rodotrem Ele é Completamente Estável E você não Vai conseguir Manobrar Ou vai ter uma dificuldade Enorme Eu já tentei algumas vezes E Desistiu Tem que parar aqui Tá É Tem que parar aqui Tem que ter espaço A gente consegue fazer uma volta Aqui E Manobrando ela De ré De trem Um pouquinho mais Tranquilo Do que O Rodotrem Se você não puder Desengatar Se você não puder Um Reboque Para fazer Fica meio Mentiroso Vamos dizer assim Tem que preocupar muito em acelerar aqui Um Tentinho aqui Um DLC De carmas pesadas Beleza Beleza Deu para ver que a vaga acabou lá É Agora é o seguinte Na carreta normal A gente vira Ao contrário da vaga Para acertar ela Ela entra E Me trem Você vai virar Ao contrário do contrário Então O cavalo Você vai ranobrar Como você se calma Vai fazer assim O primeiro rebote Vai virar Para o lado contrário E ele vai Direitar O último rebote O último semi rebote Perdão Aí O bannerzinho Você vai corrigindo até Entrar lá Entendo Esse retrovisor deu O jacaré É meio ruimzinho Vou apontar Tudo por aí Garanto Que isso vai dar certo É É meio ruim 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 O que é isso? 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 O que é isso?